Eu não sei se fazer com vocês Vambora mulher Vem princesa Tamo um rajão, um rajão, um rajão, um rajão, um rajão, um rajão Da na bolsa, tamo um rajão, um rajão, um rajão, um rajão, um rajão E eu sou f*** Me vim que ela chode, nunca joga na cana E o pé pula ela não fica a fechar E a sovra não dá lembrar E o pé pula ela não fica a fechar E a sova não fica a fugir Eu pego pra lá, pra tal, pra tal, pra tal E a joia, pra joia, pra joia Um pouquinho de velho e tal Vou lançar um fiozinho pra vocês Caralho, pra mulher Papo, afo, 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 afo Centro, afo, 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 afo Vem princesa Focada murra janta, murra janta na bumbum Focada murra janta, murra janta na bush Ficca, fucca, fucca, fucca Ficca, fucca, fucca, fucca Ficca, fucca fucca Falta murra janta na bumbum E o perro cela do cão E a boca dela do cão Eu pego pra lá, pra tal, pra tal E ela joga konti O que é 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 Eu vou pô que indivíduo a grita, que está a grita.